Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Pesquisa da Visa mostra a relevância dos cartões co-brand para a fidelização dos consumidores A assessoria de empresas da Visa mandou para o canal, vamos a nota então Empresa global de gerenciamento de fidelidade e experiência de cliente orientada por dados em parceria com a Visa, o cartão co-brand é uma excelente ferramenta para reforçar a lealdade do consumidor pois contribui para o aumento dos níveis de satisfação dos clientes uma vez que oferece benefícios adicionais aos programas de fidelidade O estudo mostra que 50% dos entrevistados brasileiros que estão muito satisfeitos usam mais o cartão Dos cerca de 30 itens avaliados que direcionam a questão satisfação dos cartões co-brand 67% estão relacionados à experiência do cliente e somente 33% estão relacionados com ganhos e conversões de um programa Ou seja, o cliente está valorizando cada vez mais a interação e não somente os ganhos A tendência a ser destacada é a de que conectar programas de fidelidade com cartões co-brand pode potencializar ainda mais os benefícios para os consumidores finais Quando perguntados quais são os pontos que mais agradam em um cartão co-brand os consumidores brasileiros destacam nessa ordem possibilita a interação por celular e o programa corresponde às minhas expectativas sobre a marca As pessoas valorizam muito as experiências e eventos exclusivos Existe uma predisposição de aumento da lealdade dos clientes que possuem cartões co-brand que oferecem benefícios não apenas às compras realizadas no próprio estabelecimento mas também em outros segmentos Vemos que quanto mais o cliente usa o cartão de crédito em várias compras do dia a dia maior será sua participação na carteira e mais transações fará explica Rafael Littieri, diretor da Visa O estudo também mostra que 13% dos clientes no Brasil nunca resgataram algum benefício seja utilizando milhas para comprar passagem ou tendo acesso a um desconto exclusivo de algum cartão co-brand de varejo Os portadores que já fazem algum resgate com cartões co-brand estão em média duas vezes mais satisfeitos do que aqueles que nunca fizeram e os clientes que atingiram uma meta pessoal estipulada por meio de resgate costumam estar ainda mais satisfeitos do que os que não tinham um objetivo Bem gente, a matéria tem tudo a ver com o que a gente fala aqui no canal de milhas, cartões que as pessoas que utilizam os cartões resgatam produtos através dos pontos sente-se mais satisfeito eu sempre falo aqui que eu mesmo utilizo bastante milhas eu uso, compro produtos em shoppings dos cartões parceiros dos programas afiliados então a nota da Visa ao canal aí veio de encontro com o que eu falo aqui pra vocês tá certo? o link completo da notícia eu vou deixar embaixo do vídeo da assessoria de imprensa da Visa tá bom? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau